Não dá um gás, ninguém consegue enxergar ninguém aqui da escuridão que é esse vestiário aqui ó. Vai jogar a câmara contra só amigos. Só amigos? É, olha aqui ó, o filho do Batamushi. O Bilar, ele é no gol! O Bilar, ele é no gol! Quem? O Duda, o Duda tá aí. O Duda não se troca com a gente? Por que que o Duda não quer se trocar aqui com a gente? Faz isso! Por que que o Duda não quer se trocar com a gente? A Duda não. Tem vergonha. Ih caralho, olha aí quem tá vindo aí. Marcelo, você que é técnico do time, o jogador Bernardo pode ser punido por esse atraso? É, ele vai ser multado pelo atraso. Vai ser multado pelo atraso? A diretoria já tá vendo a multa. É verdade que a torcida tá gritando aí fora que o Bernardo já é Fidel, não sai da ilha? Não, é isso, fica divertindo muito e esquece o compromisso. O time precisando dele agora, diz que o time precisa de um matador, de um assassino de um pé de pato! Olha o Oxides depois do depoimento aqui, hein? Tranquilidade, hein? Ele e o filho pintor. Foi ele que pintou, né? Foi ele que pintou. Foi ele que pintou. É, o Zé do pintor. Não, deixa ele na parte. Oxides, quem vai ganhar esse jogo aí? Esse jogo? Quem ganha esse jogo? Seu palpite. Meu palpite? Muito mais grande. Isso é, se eu entrar aqui do outro lado aqui nós vamos ganhar, né? Você acha? Ah, eu acho. Você acha que nesse jogo tem muito funcionário fantasma? Fantasma górico. Olha só. Ô, é verdade que você é filho do Batomuxo? Vem aqui. Olha só. DNA aqui, hein? Você é o assessor do vereadorzinho? Não é não? Você não é o assessor do vereadorzinho? Quem é o assessor do vereadorzinho? Vou saber. Vou perguntar pra ele. A torcida organizada do Duda está aqui, olha aqui. A torcida do Duda, do goleiro Duda. A única torcedora, sofredora. O Ginho joga bem porque ele jogava tarde com o Zé Victor aqui. Ficou bom pra caralho. E aí, fera, quem vai ganhar esse jogo? Adivinha. Quem? Cadê o time da Câmara? Só tem funcionário fantasma? O Amalgui, quem vai ganhar esse jogo? Nós. E aí, cabeçom? Veteranos. Veteranos? São amigos? Amigos. Teve, quem ganha? Sei lá. Fala. Fala. São amigos? E esse cabelo estilo Neymar? É porque você quer ser Santista mesmo? Sim. Não vai chiclô. Não vai chiclô. Obrigado.